É possível que tenhamos pessoas de outros lugares, de outras paróquias, ou quem sabe até pela primeira vez aqui. É possível que tenhamos pessoas até pela primeira vez aqui. É costume nosso sempre de acolhermos as pessoas todas e de modo especial as que vêm pela primeira vez. E como é que nós dizemos? De coração, que você sinta-se acolhido aqui entre nós, sinta-se em casa e nós dizemos E os últimos de alegria por estar entre nós, juntando a nossa voz, dizemos de coração, partilhando a nossa vida, vivendo em comunidade Nós temos felicidade, seja bem-vindo, irmão, seja bem-vindo, irmão, seja bem-vindo, irmão Uma salva de pão, mas seja bem-vindo a todos vocês aqui. E é uma bênção, nos alegramos muito com a presença de cada um e de cada uma. Aviso depois da bênção. E ainda temos mais um aviso para a gente encerrar a nossa festa, né gente? Aqui no nosso pátio ainda vai ter a nossa parte especial com Márcio Campos e Anderson Vaz. Nós temos também o bolo de São José, já foi abençoado aqui pelo Padre Valdemir. Temos também as nossas barcas, temos ainda venda de blusas, você ainda pode comprar sua blusa e levar como lembrança, né? Na nossa festa. Então aí continuamos com a nossa parte social, né? E você pode se dirigir até a nossa quadra para encerrarmos esse nosso momento festivo em honra ao nosso Padroeiro São José. E damos graças a Deus por concluirmos mais esse ano de 2024 com as graças de Deus e as bênçãos de São José. Viva São José! Viva! Então agradecemos também aqui o Padre James, os diáconos Marcelo, os diáconos Luciano, enfim, cada pessoa presente, nossos estudantes, você e meus irmãos, irmãs, todas as famílias, você que nos acompanha também, aí pelo Youtube da paróquia São José, Instagram da paróquia São José Vila Perique, Deus também derrame as bênçãos sobre todos vocês. O Senhor esteja convosco. Deus, nosso Pai, que hoje nos reuniu para celebrar a festa de São José, nosso Padroeiro, vos abençoe, vos proteja de todo o mal e vos confirme na sua paz. Amém! O Cristo Senhor que manifestou em São José a força renovadora da Páscoa, vos torne testemunhas do seu Evangelho. Amém! O Espírito Santo que em São José nos ofereceu um sinal de caridade divina, vos torne capaz de criar na Igreja uma verdadeira comunhão de fé e amor. Amém! E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém! Desça sobre todos e todas e permaneça para sempre. Amém! Levai todos a alegria do Cristo Salvador e de paz o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus! Viva! Tchau! 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 Obrigado.